Aplausos Música Tudo bom Meu rico Que grata de amor Que é uma vallada Música 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 Fui passear, fui passear do norte, gostei muito de sorte, conheci o Ceará, meu Ceará, encontrei uma cearense que gostou de mim, tem uma vez, com o Cearense, eu não quero nada, né? Olha que tá lá que a cearense. A cearense, a cearense, a cearense, a cearense. Ceará botou o Santo Antônio na jagada. Amigo, se for a Recife, me entrega uns efreses de palma amarelo. Também me entrega uma caixa de bala que tem no calibre do meu parabelo. Se você for a Bahia, me entrega uma caixa de bala do Nuno. Eu preciso de um municiel pra botar no oitavo e pegar um tudum. Mas eu fui passeando, fui passeado. É bom orar. Obrigado. 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 Obrigado.